Aaaaaaaaah! Ha ha ha! Ha ha ha! É um negócio de boi! Ha ha ha! Veja... Vixão tá tôm, menino! Ha ha ha! Olha, tá nem aí, ué! Já vai de 30 segundos já, menino! Espera aí, ué! Já vai de 30 segundos! Vixão tá tôm, menino! E já vai cinquenta e quatro.